E uma última informação, a Secretaria Especial de Comunicação Social informou que o presidente Jair Bolsonaro sentiu desconforto abdominal e deu entrada no Hospital Nova Estar em São Paulo na madrugada desta segunda-feira para realizar exames. A SECOM informa ainda que o presidente passa bem e que mais detalhes serão divulgados em Boletim Médico.